Qual a história de Domênico Bering que você tem para contar para a gente? Isso é muito bacana. Eu era gestor de futebol das categorias de base do Atlético Mineiro e gerente da categoria profissional. No ano de 2008, ano do centenário do Clube Atlético Mineiro, o presidente era o Ziza Valadares, que devido a uma pressão absurda da torcida do Atlético, renunciou ao cargo de presidente. Os quatro vice-presidentes renunciaram juntamente com ele, e o que aconteceu? Um conselheiro do Atlético Mineiro tomou, não vou falar de assalto, mas tomou a frente do departamento de futebol do clube, chegou na cidade do Galo, falou 30 minutos mal da pessoa do Felipe Chimenez para mim, ou seja, ele nem sabia quem eu era, me demitiu. Eu tive o prazer de escutar 30 minutos alguém falando mal de mim para mim, ou seja, ele tinha tanto conhecimento sobre mim que ele não sabia nem quem eu era. Eu fui demitido porque eu era uma quadrilha de cariocas que estava tomando de assalto o Atlético Mineiro, a quadrilha de cariocas era eu, o Maurício Marques, professor do Santo Antônio, conhecido como Chopinho, um profissional mineiro raiz, o Alexandre Faria, que também era um outro carioca que estava tomando de assalto o Atlético Mineiro. E o que aconteceu? Nós ficamos demitidos por volta de 10 dias, até que teve uma eleição no Atlético Mineiro, eu participei do programa Bastidores da Itatiaia com o João Vítor Xavier aí, me lembro muito bem desse dia, até que com 10 dias de demitido, toco o meu telefone e era o Domênico Bering. O Domênico Bering falou para mim assim, Ximenes, eu vou fazer o que a minha consciência manda fazer. Eu respeito você como profissional. Trouxe o presidente do Atlético Mineiro para mostrar a ele o que você fez na cidade do Galo, nas categorias de base, estou passando o telefone para ele. O presidente era Alexandre Calil e daquele jeito extremamente carismático do Alexandre Calil. O Alexandre falou para mim, Ximenes, é muito bom o trabalho que você faz aqui, você está recontratado. Então eu fui recontratado para o Atlético Mineiro, nas mãos do Domênico Bering, que mostrou um pouco do trabalho que eu desenvolvi. E desde então, eu sou altamente grato ao Domênico Bering, pelo que ele fez por mim.